Bom pessoal, mais um acessório Glock, esse aqui é um coldre em formato de G25, é uma mistura de cordura e nylon, é bem resistente, bem interessante e bem fácil de usar. Como ele já tem o formato da G25, ele não trava na hora de ser colocado e nem na hora de ser retirado, então ele é muito bom, é um coldre simples, não é totalmente dissimulado, não vai para dentro da calça, é um coldre externo para passador de cinto, mas não é tão volumoso quanto certos coldres de polímero, porque ele tem a grossura exata da G25. Bem legal, bem fácil de usar. É isso aí, mais um acessório testado. Valeu! Tchau! Tchau! Tchau!